O que é que você tem? É isso aí... Não parece que não é que você tem nada... O que é que você tem? É isso aí... O que é que você tem? Oi, vocês. O que é que vocês estão? Vocês são os seres que estão a salvagem? O que é isso? Sim... Eu era tão pequena... Você é muito bonita, meu amigo Não é isso O que você quer dizer? Não... Ei, nós temos dificuldades! O que você quer dizer? 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 Não, está necessário! Esse recém da sensação. Então se ela faz bem! Vamos dar uma pergunta. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que está a sensação? Você quer dizer que você tem seu poder e ir à parte do céu? Olha aqui. Então, quando você quiser ser realizado 2 compasses, o que você quer dizer? O que é isso? O que é isso?